Iaia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Que maldade, que maldade Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade, que maldade Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade Iaiaia, cadê o jarro? O jarro que eu plantei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Eu vou lhe contar um caso Eu quebrei o jarro e matei a flor Mas que maldade, que maldade Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade Que maldade, que maldade Você bem sabia, no jarro de barro eu plantei a saudade Eu quebrei o jarro de barro eu plantei a flor Eu quebrei o jarro de barro eu plantei a flor